Ele gosta disso, ele ama, ama, um aqui, outro ali, outro aí, ele gosta dele, ele nasceu pra isso. Um palco, ali não vem do nada, é? Fizeram um palco? Amigo, quem era aqui dali? Meu Deus, um palco. Amigo, é um palco. Gente, é aquela geladeira ali, hein? É aquela geladeira ali, hein? Não, chega, tá pendendo pra frente, Deus me defenda. Olha pra aí, olha, só a Bidias prende pro lado. É o passeio comunitário. É o passeio comunitário, deixe. É a van do mar. Agora são os mais felizes, viu? A ponto de afundar. A ponto de afundar. Mas, olha, é nosso grupo lá do Penedo, deixe eles, viu? Eita, cranco, olha, deixe. Eu acho massa essa parte, esse pai, eita, olha o Emerson, que ninguém sabe o que é. Quer dizer, já sabe, não é só ele que não assombe. Olha pra Emerson, mulher, olha pra Emerson, olha, jogando o cu pra cima, olha aí. Não, chegou pra, eu cheguei pra ele e perguntei assim, amigo, você é bem, faz dizer, né? Ele não, amigo, eu sou hétero. Meu irmão, é uma loucura, viu? Mas, no fim das contas, a melhor coisa é isso aí, olha aí. Ah, eu gosto demais. Olha, Emerson, aqui, olha. E... Ela tá com alto falando, gente. Vamos não ligar vocês que... Empreendedora Marinha! Empreendedora Marinha! É Vera Verão do Mar! É Vera Verão do Mar! É que ela é esposa dela, você acredita? Que essa mulher é esposa dele? O mundo é muito doido, dois mil livres. Eu acho que tá engraçado, Emerson. É hétero, é hétero. Mas não sai da cola de João, olha aí. De João. Eita, até João tá com leque. Ah, salto a casa da barra promete. Olha que coisa aleatória. Valeu esse que é fobozudo ali no meio. E esse barco, meu irmão, com essas caixas de som. Ah, eu acho que hoje a noite promete, viu? Fiquei de olho, não faço mais nada. E a festa do leque. Maiara, quem é esse sapatão aqui, você conhece? A Célia Dunca. A Célia Dunca, eu nunca vi. E a Isabelita dos Patins, é a festa do leque. É quem tá rolando, hein? Tá animado, vou já pular pra lá. Querem ir lá? Eu quero ir pra aquele barco ali, tá mais animado, viu? Meu melhor, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Tata, tô mais animado aquele. Oi? Esse aqui tá desanimado, tá muito desanimado esse. Esse aqui é todo mundo dormindo, eu vou pra ali. Vou animar, ser feliz. Estamos chegando aqui na ilha, hoje é só um pré. Amanhã eu valendo, amanhã eu valendo. Amanhã eu valendo. É valendo todos os dias. Todos os dias valendo. Eu sei que hoje eu tava valendo. Hoje já tá valendo, né? E quando você tiver gastando, tá valendo. Nós já coloquei, hoje. Começamos já, hoje. Pessoal que trabalha feliz ali, hoje. Tá chegando meus convidados, tô chegando. Eu vou te dar um bicho. E eu vou te salvar. Eu vou fazendo isso. Animou agora, aqui. Já animei, já animei, já animei. O Maxwell ama. Ela se sente a dona do evento, ó. Olha, eita caralho Gente, lá tá mais animado mesmo, viu? Só pra gostar Olha pra pau, olha pra pau Que a boca aberta, tá ali no meio Aí assim, aqui é dividido por classes, viu? Os barcos, viu? Olha os barcos dos ricos Olha, Reinaldo tá ali Eita pra Clara jogando o cu Eita, eu nunca vi Clara jogando o cu assim Passado Gente Helen, Helen Tá embriagada já, né? E aí, meu filho, como é que você tá, bigodinho? Tudo certo? Gente, vai pro ar, hein, na água